Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Em um momento especial de sua carreira e vida pessoal, Tainara é nova nas finais da Liga das Nações de Voleibol. Você sabia que pode ajudar a enviar dois correspondentes do Olympique Outbreac para cobrir as Olimpíadas de Paris 2024? Tire uma foto para surjaolimpico.com. Composto por cinco editores e sete colaboradores, o Surto Olímpico trabalha desde 2011 com o objetivo de ser uma referência para o público dos esportes olímpicos, não só no Brasil, mas no mundo todo. A Surto Olímpico, fundada em 26 de 12 de 11, pretende ser referência para o público dos esportes olímpicos, ao apresentar temas agrupados não só do Brasil, mas de todo o mundo.